Olá povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Baia Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vlog aqui pra vocês, mais um vlog da obrigação. Gente, eu tô amando esses vlogs da obrigação, né? Tô amando retornar aqui pro canal pra vocês, tô amando esse clima de... Eu gosto desse clima de correr atrás das coisas do nosso sol. Então, gente, já deixa o like aí se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, de vlog, de correr atrás das coisas, se você também tá nessa, né? E se você também tá nessa, então continua nesse vídeo até o final, porque eu vou dar dica de ouro pra vocês. Vocês sabem que eu comprei bastante... Assim, a maior parte das minhas coisas que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, foi no mercado de Madureira, né? Acho que as únicas coisas que não foram de lá foram as bijus do Balazão Mãe, que eu mostrei pra vocês aí no último vlog. Onde vai ser dia das velas, as benditas velas. Porque, gente, vocês sabem que vela tá muito, muito caro. E assim, quando a gente vê vela barato o pacote, é porque a vela é muito fina. E não dura nem sete dias, então não vale a pena. Então, gente, eu achei uma loja, assim, com achado mesmo. E eu vou mostrar pra vocês direitinho onde fica. Vou deixar até o arroba da loja pra vocês seguirem lá no Instagram. Pra vocês comprarem também, caso vocês queiram, né? São pra pagar a obrigação. Vale muito a pena, gente. Estou chegando aqui na loja já. Tá bom? Pera aí. Ah, estou até ofegante. Cheguei aqui na loja. Vou mostrar pra vocês, assim, a fachada da loja, né? Olha essa pilha de velas. Gente, hoje teve reposição de velas, tá? Por isso que tá, ó, cheio aqui pra vocês. Então, pega essa dica aí, que não é todo mundo que tem essa dica aqui, não, hein? Só eu. R$68,90 essa vela de 325 gramas. E além de ter essas velas maravilhosas aqui, que eu já mostrei pra vocês com preço ótimo, né? Que você não encontra em outro lugar. Pelo menos eu não encontrei. Tem também esse cantinho aqui, que eu fiquei apaixonada, que é um cantinho cigano, gente. Tem vela perfumada, tem essas velas coloridas, também perfumadas, ó. Vela palito. Tem nossa Santa Sara. Olha que coisa mais linda, gente. Muito linda, né? Olha essas velas douradas. E tem uns incensos, mais de 50 fraganças pra vocês, tá? Temos chapéu de malandra. Olha o que que tem aqui, gente, que eu vi. Leque de pombagira. Um arraso, né, gente? Incensário. Ó, tem até esses aqui também, ó, de... De orixá, mandala. Muito lindos. Temos esses fios. Olha. Diversos tipos de defumador. Gente, eu não sei por que que eu não vi nessa loja antes, sinceramente. Na verdade, eu já tinha visto, mas vindo aqui, né? Mas eu não tinha reparado, assim, parado pra pensar nas coisas, né? A gente pensa, ai, vou comprar coisas pra minha obrigação. A gente vai logo no Mercadão de Madureira, né? Mas, assim, às vezes compensa você pesquisar também pelo bairro onde você mora. Isso. Assim, se eu tivesse vindo aqui antes, eu nem tinha pedido pra vocês me indicarem o lugar de comprar vela ou outras coisas também da minha obrigação, porque... Vou levar aqui, gente. Vou levar aqui. Agora, que, assim, é... Eu achei a loja bem completa. Bem completa mesmo. Tanto de... Velas. Tem todo tipo. Nem tem... Não tem só de sete dias. Também tem essas velas aqui. Eu tenho aquelas velas perfumadas. Tem bebidas. Cara, e pertinho da minha casa. Pelo amor de Deus. Se vocês vierem aqui nessa loja, vocês falam que a gente pode fazer um encontrinho. Quem sabe não encontrem aqui na loja? Isso é tudo. Chegou. Acabou a vela. Acabou a vela aqui. Acabou a outra remessa. Essa aqui já... Olha, gente. Tem até vestimentas aqui, sabe? Blusas. Tem saia de preto velho. De preta velha, né? Ó. Tem várias blusas aqui. Adorei. Eu odeio até lúbios. Eu odeio até lúbios. Eu odeio até lúbios. hoje porque ele disse que vai chegar na terça-feira e ainda ganhei um incenso de rosas vermelhas de brinde, ele é muito gente boa gente, venham que vocês não vão se arrepender fica na rua Estância número 42 Padre Miguel, perto da academia Sena Fit então vem aqui que vocês vão amar e realmente as velas saem muito rápido então vem logo gente mas assim sempre tem reposição né como vocês viram ontem eu vim aqui as velas estavam acabando aí hoje ele falou que tem reposição aí já vim aqui e tava aquela pilha de velas de novo então sempre tem reposição dessas velas e chama do Oriente de 325 gramas gente é bem grossa não é daquelas minhas e toda boba né porque já consegui as velas da minha obrigação e ai gente vocês sabem né como é que é cada coisa que a gente consegue que a gente conquista para nosso santo seja ele iniciação obrigação é uma alegria imensa né é muito bom e eu tô adorando compartilhar cada momento com vocês desde pegar uma lista até correr atrás de cada detalhe e vocês estão vendo que eu tô fazendo cada detalhe mesmo é pra tudo sair perfeito com a mão no chumbo e é isso acompanhando a minha saga gente eu gostei de ir ali também porque o vendedor super é muito ansioso e puxa assuntos de macumba com a gente né a gente adora conversar um assunto de macumbilínticos e aí chegou também alguns clientes e a gente começou a conversar tipo ai eu sou orixá que não sei o que pô não sou da Umbanda ai eu sou do Candomblé que não sei o que muito maneiro gente aquele aquele toque de caboclo perfeito perfeito e em falar nisso eu tô de verde hoje né aí é vários clientes da loja de verde também o dono da loja também tava de blusa verde estampada eu falei nossa combinamos né o que caboclo gente eu tô fazendo esse esse abeber aqui pra botar no balai de mãe olha tá ficando lindo né mas ainda falta terminar pinteiro de dourado aí tô botando as pétalas ai gente sou muito chato com as coisas de mãe sou muito chato eu quero fazer tudo tipo muito certinho tudo os mínimos detalhes pra sair perfeito por isso que eu pego eu faço tenha paciência de colar pedrinha por pedrinha pra ficar lindo entendeu e é isso gente agora vou lá colocar guardar as velas na caixa e na terça-feira que eu vou pegar as esteiras isso aqui ó a velinha da minha obrigação 10 velinhas de 7 dias 10 velinhas ai tem mais um delas aqui dois pacotes desse Cadê o outro pacote? Ah, aqui. O bebê. Aquele bebê, gente, é pra deixar o balaio mais bonito, entendeu? Porque eu vou comprar os outros espelhinhos também que tem que ir dentro do balaio, né? De mãe, porque vai mais espelhos lá dentro. Só que eu tô fazendo aquele pra ficar bonito e tal. Vai ter uma boneca. Eu acho que eu vou botar aquele na bonequinha que vai ter vestido de maior chumar. Se tiver. Também fazer a roupinha dela bem bonitinha. O adezinho vai ficar linda, gente. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu não gosto de boneca, entendeu? Não gosto. Mas vou fazer uma com a mãe. Eu não gosto de boneca, gente, porque eu tenho medo de boneca. Então é isso. Eu acho que eu já falei isso aqui no canal, que eu tenho medo de boneca desde quando eu era criança. E não passou esse medo de boneca. Mas aí, no balaio de mãe, vai uma bonequinha dentro. E eu vou enfeitar ela toda. Eu vou deixar ela linda. E aquele bebê que eu tô fazendo, acho que eu vou botar na boneca. Que eu acho que vai ficar lindo também. Aí eu mostro tudo pra vocês, né? Como sempre, tô mostrando. Então, gente, o vídeo da obrigação de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando aí. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Tá bom? Um grande beijo. Ah, não esquece de me seguir nas redes sociais, tá? Muito, muito. Isso é pra nós. Tchau.